Música Eu tive uma colega de colégio que trabalhava aqui e foi, fez concurso do Ministério da Justiça, passou e aí me indicou para que eu viesse a trabalhar. Mas como o meu chefe antigo, ele não gostaria de trabalhar assim com o apadrinhado de diretor, eu fiquei três meses de experiência, quando então fui efetivada. Eu vim em 27 de fevereiro de 1942 e só fui efetivada no clube em 27 de maio, três meses após. Música Eu nasci em Botafogo e meus tios, todos eram botafoguetes. A minha família toda, só o meu marido é que infelizmente não era, né? Já faleceu, mas meu marido não era botafogueta. Mas a minha família inteira, meu gelo, meus filhos, todos são botafoguetes. Foi justamente esse meu chefe. Eu fiquei esses três meses de experiência, depois fui, fiquei. Quer dizer, de 42, ele se aposentou em 67 e o doutor Paulo Azevedo me chamou para eu ficar no lugar do chefe. Aí é que eu fiquei chefiando a secretaria. E naquela época era secretaria, né? Porque nós tínhamos três departamentos no clube, secretaria, tesouraria e gerência. Após isso é que foram criando-se os departamentos. Mas naquela época éramos só três. Tanto que a secretaria é que fazia contratos de jogadores. Fica uma situação meio... Porque eu tenho boas lembranças de muitos. Carlitos, o Paulo Azevedo, que foi presidente diversas vezes. O próprio Eduardo Trindade, quando eu vim trabalhar, era o presidente. Porque eu vim na época de Botafogo, Futebol, Clube e a Renda. Eu vim no início de 42, em dezembro que foi feita a fusão. Aí é que passou Botafogo, Futebol e a Renda. Quer dizer, eu era Eduardo Trindade. Eu tenho muito, mas grande recordação de Ney Cidade Pomeiro. Foi um grande presidente com quem eu trabalhei muito. Fora de hora, trabalhando em casa. Mas era um presidente que dava muito apoio para todos. O Carlito. O Rivinha mesmo. Muitos presidentes aqui eu tive muito bom. De alguma forma as superstições dele afetaram a senhora? Olha, o Sr. Carlito, eu assisti na varanda do clube. O Sr. Carlito só marcava jogador para dar uma colher de mel. E ele, o jogador, e o Oscar Rino, né? Ele dava uma colher de mel a cada um. O Sr. Carlito era realmente supersticioso. Mas também era muito amigo das pessoas, dos funcionários. E quando o Sr. Carlito levou o Newton Santos para assinar o contrato dele na secretaria, ele declarou, esse vai ser um dos maiores jogadores do mundo. Isso eu assisti, porque era na secretaria do clube, que foi feito o primeiro contrato do Newton. O Sr. Carlito. O Sr. Carlito, eu nunca vi, sinceramente eu nunca vi. Desconta, mas aí essa parte já não era feita pela secretaria. Já tinha um departamento técnico organizado. Aí já era diferente. Sinceramente eu nunca vi. O Milton Santos. Porque hoje atualmente ele está meio afastado, Mas, por exemplo, a esposa dele, sempre que me vê, procura que eu tenha contato com ele quando ele venha ao clube. Agora, o Garrincha, eu tive algum contato com ele. Ele é muito de longe, porque quando eu vi o Ele já estava praticamente se afastando. Mas tive algum contato, pouca coisa com ele. Tenho com o Adalberto, que me chama até de madrinha. O Adalberto, eu gosto muito dele. E o Paulo César Caju não tive muito contato, porque nessa época já era mais afastado. O Carvalho Leite, que faleceu, foi até médico do clube. Eu tive mais contato com o Carvalho Leite também. Olha, eu assisti a desfile. Quando ele, lá de cima do terraço, nossos funcionários ficávamos assistindo eles desfilarem, carreata de filme com os campeões. Isso nós vimos aqui de cima. O Botafogo, nós assistimos a passeata deles. Isso foi a parte triste do Botafogo, sinceramente. Deixei entrar aqui chorando, não só eu, como muitos diretores. Que eu vim aqui, o Botafogo, com muita coisa que... É muito triste lembrar isso. A parte de... Nós ainda trabalhei aqui um ano depois da venda. Ainda fiquei aqui um ano. Demolindo o estádio. Foi uma época pior do Botafogo. Muito triste mesmo. Trabalhamos no Morisco Mar. Depois nós passamos para o Morisco Paster. Mas o Morisco Mar... Quando saímos daqui, fomos para o Morisco Mar. A senhora tem alguma recordação especial sobre o dia de 89? De 89, não tem nenhuma especial. Sinceramente, não tem. E sobre os de 95? De 95 eu tenho. Muita recordação. A vinda de avião. Aquilo tudo, para mim, marcou muito. Aquela vitória do Botafogo foi maravilhosa. Foi uma das mais bonitas. Gustavo Dutulho? É. Gustavo Dutulho, Montenegro. Uma época muito boa do Botafogo. Muito alegre, né? Como torcedora, quais são os seus desejos para o futuro do Botafogo? Olha, essa administração está sendo 100%. E ela continua assim. Daqui para o ano nós vamos ter eleição. Que ele continua, espero e desejo sinceramente que ele continue mais de 10 anos. E eu fico pensando em quando ele deixar, quem virá substituir. Porque o Carlos do Rocha não tem descendente nenhum. O Paulo Azeredo, só o Cacá, que é assim mesmo. Eu fico pensando em qual seria um para substituir como presidente. Não sei. Aí é uma incógnita. Porque esse presidente realmente é o tipo que está, como se diz, na calada, na calma. Mas está administrando muito bem mesmo. Você vê na imprensa. Só se vê opinião favorável à administração do Botafogo. A volta aqui. A volta foi de emocionar. A gente sentia arrepio na pele. A volta aqui para o nosso casalão. Isso aqui é a identidade do Botafogo. Trabalhar aqui é uma honraria. O sol não continua porque a saúde não permite, né? Infelizmente. A cabeça fica sempre voltada para o Botafogo. Me preocupo muito. Espero que o Botafogo continue. Que trilhe sempre o caminho do futuro. Subscribe para o nosso canal. Um abraço. Tchau.